Eu acho que antes de conhecer o Hugo, eu era uma pessoa que sempre busquei muito essa coisa de me apaixonar, de encontrar o grande amor da minha vida. Lembro que a minha mãe sempre falava que eu era a menina dos amores inventados, né? Aquela música do Cazuza, adoro um amor inventado, nosso amor a gente inventa, porque qualquer encontro eu transformava no grande encontro, eu acreditava que ia ser pra sempre e eu buscava e batalhava muito por isso. Sempre muito em busca dessa família, desse grande amor, de viver o conto de fadas, de ficar junto pra sempre. Eu acho que igual a você, eu gostava de me apaixonar também. Eu gostava de viver a paixão, de viver o frio na barriga, de não saber se era correspondido, se esse frio na barriga, essa insegurança pra mim é que era muito boa, assim, sabe? Agora eu conheci o Hugo de uma forma muito louca, né? Eu tava, já contei essa história diversas vezes, eu tava num momento muito difícil da minha vida, amorosa, e eu não sou uma pessoa que tenha uma religião, assim, mas eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Mas eu sabia que em algum lugar da Bíblia tinha escrito que se você ajoelhar e se você pedir com fé, Deus vai te dar. Eu sou uma pessoa que conversa muito com Deus, nesse dia eu falei, tô aqui, de joelhos, ajoelhei e pedi. Falei, eu preciso que você me mande o homem da minha vida, o pai dos meus filhos. E aí eu fui tomar banho, voltei pra dormir, peguei meu telefone, tinha uma foto do Hugo e naquele momento Deus falou comigo, é ele. E eu fui atrás dele, stalkeei. É a primeira frase que eu disse pra ele, quando a gente se falou, né? Eu comecei a seguir, ele me mandou uma mensagem, coincidência, a gente tinha um amigo em comum, a Fernanda fala muito de você. E eu falei, coincidência não, você vai ser o meu marido e pai dos meus filhos. E cá estamos nós, né, Xé? É, a sua parte foi assim, né? A minha não foi, né? Como foi a sua parte? A minha parte foi só receber um... Uma mensagem sua. Mas como você recebeu a frase, ser meu marido e pai dos meus filhos? Eu falei louca, né? Falei louca. E aí aproveitei, né? Falei, bom... Vou aproveitar a minha chance. Tô aproveitando, há nove anos tô aproveitando a minha chance. O Hugo, ele credibiliza muito a mulher que eu sou, ele potencializa a mulher que eu sou, ele acredita em mim como potência, ele acredita em mim como talento. Me enxergando sob o olhar dele, eu passei a gostar muito mais de mim. Passei a me cuidar mais, a falar mais, a gente fala muito sobre isso, né? Eu me dou voz, porque ele me deu voz, sabe? Isso é muito forte. E hoje eu tento ser a melhor mulher que eu posso pra ele, em todos os âmbitos, assim. Tento ser uma mulher mais inteligente, mais culta, uma melhor mãe. Me cuido mais esteticamente, sei lá, tenho mais carinho e cuidado comigo. Porque hoje eu sei que quem compartilha comigo esse meu eu, é uma pessoa que merece o melhor de mim. Né, Chá? Que quando alguém te enxerga, né? É o primeiro passo pra você se cuidar também e pra você começar a acreditar em você. Eu acho que você também foi a primeira pessoa que me deu voz e falou Não, você não tá maluco. Eu acho que faz sentido isso aí que você tá falando. Esteticamente, eu acho o Hugo completamente perfeito. Eu acho ele o homem mais bonito que eu já vi. Eu acho tudo nele lindo. Mas o que mais me chama atenção nele, sem dúvida nenhuma, É o sorrir dele. O Hugo é uma pessoa que ri muito, que gargalha. E ele sorri pra vida. Ele é uma pessoa feliz. O olho dele tá sempre fechadinho, assim, sabe? É um sorriso largo, é um sorriso de alma. Eu acho tudo nele lindo. Ah, eu acho a Débora também linda demais, né? Mas eu acho que é uma coisa de... Sabe uma coisa que ele gosta muito em mim, eu acho? É a pele que desliza, que é lisinho. É, eu gosto da sua pele, né? E a Maria Fogo tem a mesma pele deslizante. Eu tenho uma coisa de pele, assim. Eu tenho uma coisa de tato, de... Eu sou um cara de estar perto, de sentir a pele do outro. E uma das coisas que eu gosto em você também é a sua pele. E a gente agradece, né, Renova? Muito obrigada. Há alguns anos eu escolhi você pra dividir a minha vida. E você continua sendo a minha escolha. A minha melhor escolha.